Olá meninas e meninos, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo e hoje para tudo para assistir esse vídeo que é como você fazer um pré-shampoo perfeitíssimo na sua casa. Sim, vou te ensinar a fazer um pré-shampoo que faz com que o seu cabelo não fique com pontas duplas, prepara o seu cabelo para um shampoo, seja ele anti-resíduos, um shampoo normal, você pode fazer todas as vezes que você for lavar o cabelo, mas antes de eu passar essa receita, antes de tudo de qualquer coisa, gente, o YouTube não está entregando meus vídeos, cara, então eu preciso que você se inscreva no canal, clica no sininho, deixe seu joinha e compartilhe o máximo de vezes que você conseguir. esse vídeo para ajudar o canal a crescer e para você receber também os próximos vídeos que esse mês está sendo todo dia aqui no nosso VEDA, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, qual vídeo você quer assistir por aqui e se embora para a receita que é para esse que você está aqui, não é não? Bem, gente, para esse vídeo de hoje você vai precisar de um creme multifuncional, um condicionador, pode ser o condicionador que você tem aí no seu chuveiro, tá? Não tem problema. Para hoje eu vou usar esse Multikids aqui que é da Salon Line, gente, ele é muito maravilhoso, tá? Ele é um creme multifuncional, ele pode ser usado como pré-shampoo, como condicionador, como co-wash e como creme para pentear para crianças. Eu escolhi um creme para crianças, por quê? Para mostrar para vocês que vocês podem usar qualquer tipo de creme, tá? Inclusive o seu próprio condicionador. Para potencializar ele, para fazer com que ele vire um pré-shampoo, você vai precisar de óleo de coco, eu também vou usar óleo de amêndoas, gente, todos eles são 100% vegetal, tá? Não é bom que você use aquele que você compra na farmácia, não. Então esse eu comprei no Mundo Verde. E vai precisar também de óleo de rícino, o óleo de rícino eu comprei na farmácia. Vai usar a quantidade necessária para o seu cabelo. Por exemplo, para o meu cabelo, eu estou colocando bastante creme, uma tampinha de óleo de amêndoas, uma tampinha de óleo de rícino e duas colheres equivalentes aí de óleo de coco. Meu óleo de coco está bem durinho, porque aqui no Rio de Janeiro está frio, gente, então está bem durinho desse jeito. Você vai fazer o seguinte, você vai aplicar nos cabelos quando eles estiverem prontos para lavar. Você vai aplicar nos seus cabelos antes de tomar banho, antes de lavar o cabelo. É bom que você deixe aí no mínimo duas horas essa misturinha no seu cabelo para fazer sentido, para fazer o efeito necessário, que é proteger os seus fios para que eles não fiquem quebradiços, ressecados, por conta do shampoo. Porque o shampoo, gente, não é para aplicar no comprimento do cabelo. O shampoo é para aplicar apenas no couro cabeludo e o condicionador apenas no comprimento. E não no couro cabeludo, tá? Então fique atento a suas dicas para você não tampar os folículos pilosos do seu couro cabeludo. Beleza? Deixe-o ali, pode ser na touca ou pode ser com o cabelo livre, leve e solto, como eu estou aí para vocês verem. Você vai enxaguar normalmente na hora que você for aplicar o seu shampoo, tá? E depois disso, amiga, é só ser feliz, porque essa misturinha que eu fiz aqui é super potente. Eu ainda vou trazer outros pré-shampoos para vocês verem que funciona. Meu cabelo está super diferente desde que eu comecei a fazer o pré-shampoo. Não vivo mais sem. E espero muito, de verdade, de coração, que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um super beijo da Márcia. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!